Abertura O O O O O O O DUNIA YAMADY KOY HGINATIMA DUNIA YAMADY KOY HGINATIMA KOY NUTU JAREMA ARI MAMADY HGINATIMA DUNIA REE DUNIA REE MATALE VIXE DUNIA MUTLABY DUNIA YAMADY KOY HGINATIMA AMAARE DUNBADY DAI SHAH TRI KOY NUTU JAREMA ARI MADY KOY NUTU JAREMA VADVADO HGINATIMA AMAARE DUNIA YAMADY KOY NUTU JAREMA AMAARE DUNIA YAMADY KOY NUTU JAREMA Amém Amém. 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 eu não iria porque eu não iria assim eu eu Ah, ah, ah. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, 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 eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei.